Muito bem, seja bem-vindo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando o playback da cantora Sandra Sala e o título do álbum é Quando a Igreja Subir, volume 1. Este que irá aparecer no cantinho da tela, é ele que nós iremos ouvir agora. Só lembrando pessoal, eu também estarei deixando um link para você baixar aí o CD das cantoras Adna e Elisângela. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.